E aí galera, beleza? Meu nome é Leite Caltran Vou mostrar pra vocês algumas imagens do acidente de avião que caiu o cantor Gabriel de Nix Infelizmente ele se foi, né? Eu tenho meus pés no meio Era um cantor muito bom, tava crescendo muito no Brasil Infelizmente ele teve essa morte trágica, né? Mas meus pés no meio, porque é complicado Mas dá uma olhada nas imagens, beleza? Compartilhe, tamo junto! E aí 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 E aí